Olha só, 2.250 vagas para o concurso da Receita Federal. O Ministério da Economia confirmou o pedido do órgão para 1.500 vagas para analista tributário e 550 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. Mas e aí, o concurso acontece mesmo? Calma, vamos por partes. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bizer, estou aqui nesse canal para ajudar a ser aprovado, tá certo? Hoje eu existo o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e não tenho informação privilegiada sobre isso. Isso é o que é publicado, o que é público, tá? Mas o que é que nós temos de fato? Temos esse pedido de autorização do concurso da Receita Federal, que é o primeiro passo. Já tiveram outros pedidos e nós podemos lembrar que o último concurso da Receita para analista tributário foi em 2012, ou seja, já faz oito anos e o último concurso de Auditor Fiscal em 2014, já faz seis anos e a cada dia que passa o órgão vai perdendo mais servidores por aposentadoria, por saída, né? Então, a necessidade de pessoal vai aumentando. A gente sabe que a Receita Federal trabalha em todas as fronteiras aí do Brasil, as fronteiras vão ficando cada vez mais desguarnecidas de servidores, são as regiões que mais precisam, então há a necessidade de concurso público. Além dessas 2.050 vagas para auditoria analista, foram pedidas vagas também para os cargos de ata, assistente técnico-administrativo, de nível médio, que foram mil vagas, né? Mil vagas e mais de 300 vagas para o que a gente chama de analista técnico-administrativo. Tem algumas formações e outras para sem formação exigida, sem formação superior. Então, nós temos no total aí mais de 3.000 vagas solicitadas. O Ministério da Economia libera essas 3.000 vagas? Esse é um primeiro ponto importante. Geralmente, as autorizações vêm em bem menor quantidade do que é solicitado. Nunca eles liberam essa quantidade toda que é solicitada, né? Esse é um primeiro ponto importante. Então, acredito que cada vez fica mais próximo o concurso da Receita, porque já faz muito tempo, como eu falei, que não acontece o último concurso. O órgão precisa de oxigenação, precisa de servidores, principalmente nas fronteiras. E um detalhe importante é que quem quer estudar para a Receita Federal não tem como esperar a publicação do edital para estudar para o concurso. Não vai dar tempo. Então, infelizmente, a gente tem que estudar com esse ponto aí central de não saber quando vai sair o edital. E isso é para qualquer concurso. Agora, o ponto positivo. Se você está estudando para a Receita Federal, você tem que estudar em alto nível. Então, no meio do caminho, muitas vezes, aparecem outras oportunidades que você abraça aquela oportunidade, ou às vezes passa em um cargo intermediário e você continua estudando para a Receita, já recebendo uma grana. Ou então, às vezes, você passa em um fisco estadual, em um fisco municipal, que tem uma remuneração boa, e depois muita gente, tem muitos amigos que nem estudam mais para a Receita, às vezes com remunerações até maiores. Tá certo? Então, se eu estivesse nessa situação e eu não estou pensando em estudar para concurso, estude, comece a estudar, comece a se preparar com as matérias básicas, que inclusive tem umas 11 matérias aí da Receita Federal, 10, 11 matérias, que são comuns a fiscos estaduais, a fiscos municipais e a vários outros concursos, comece por essas disciplinas e aí, se o edital sair, você não vai ser pego de surpresa. O que pode acontecer aqui? Os concursos no âmbito do Poder Executivo Federal, eles estão suspensos, não estão sendo liberados, à exceção da área de segurança, PF, PRF. Mas, quando esses concursos começarem a ser liberados, o governo não vai te avisar com antecedência para você se preparar para o concurso da Receita. E a Receita, por ser um órgão importante por estrado, que carrega recursos para os cofres públicos, está passando por reestruturações, com certeza vai cumprir todas as necessidades para a realização do concurso, pode ser que sejam os primeiros. Então, para você não ser pego de surpresa, comece o quanto antes a sua preparação. Tá certo? Se você quer estar para a Receita Federal, vou deixar gratuito aí um e-book, tanto para o concurso de Auditor Fiscal, como para o concurso de Analista Tributário, dizendo passo a passo o que é que você tem que fazer para estudar para esses concursos. E, se quiser ir além, tem o Tropa da Aprovação, vou deixar o link aí também para você conhecer. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você gosta do nosso vídeo, deixe seu curtido, seu like, compartilhe isso com um amigo, aquilo que quer estudar para concurso público. Valeu! Um abraço! Tchau!